Pronto pessoal no vídeo de hoje a gente vai mostrar algumas imagens do vídeo de ontem que onde andamos pela estrada de Cucurana mesclado com imagens que fizemos hoje de drone para mostrar como é que tá ao redor pois no ontem eu falei que tá tudo muito tranquilo na realidade não tá tão tranquilo assim tá tranquilo na via principal mas ao redor nas ruas transversais não tá nada tranquilo tem muito alagamento principalmente próximo a Lagoa do Nautico então vamos para o vídeo É pelo que eu tô vendo aqui não tem muita coisa não não chegou a alagar o lado de cá não, o lado de cá tá mais tranquilo diferente de segunda-feira né que essa parte aqui onde eu tô passando agora tava totalmente alagada uma rua outra ali ó chovendo e ontem eu achando tá tudo legal do tranquilo que a água tinha escoada por completo mas vocês podem ver aí que na redondeza na estrada de Cucurana aqui em Barra de Jangada a água continua acumulada principalmente nas proximidades da Lagoa do Nautico pode ver que tem bastante casa dentro da água aí as ruas estão totalmente alagadas desse local e aí 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 e essa parte verde mais claro aí toda ela é água por baixo né é um ponto não é água pra caramba velho é água E agora nessa imagem vocês vão ter a oportunidade de ver aquele local que eu mostrei onde tem aquela água e aquela casa parece um pântano né de cima e também esqueci de falar num dia que isso é um problema crônico já isso aí já tá assim muito tempo então toda água que de chuva aqui cai acumulando esse local e ficou dessa forma como parece parecendo um pântano né com essa pasta verde com essa vegetação verde em cima da água e agora piorou né ficou mais alta água por causa da quantidade de chuva o volume de chuva que teve nos últimos dias olha aí como é que tá como é que é de longe local que eu tava passando esse aí na pista e a câmera vai subir um pouquinho agora vocês podem ver que na parte de cima do vídeo tá totalmente alagado normalmente essa área seca essa área de terra mas com a expansão da lagoa com o volume de água que ela vem acumulando por conta da chuva essa área aí ficou totalmente alagada e essa água chega até as casas infelizmente E aí E aí E aí e aqui tranquilo a entrada do conjunto pra bela tranquilo e ali tá o residencial pra bela daqui eu já retorno já volto e já nessa parte de residenciais aí tá tranquilo não tem alagamento não as ruas estão cegos se viram tanto de baixo como estão vendo agora de cima que essa área aí de acesso aos conjuntos não alagou se alagou foi durante a chuva só mas algo escorreu escorreu eu achei colocar até uma bomba ali pra poder secar pra drenar mostra aqui ó a água pra caramba a água pra caramba juntou aí família eita danada chuva dessa sem parar tá difícil é verdade velho já nessa imagem vocês conseguem ver o armazém Piauí Lino por onde eu passei ontem tá totalmente alagado ainda resta um pouquinho d'água dá para ver ali um pouquinho eu fui obrigado a descer o drone por conta da chuva depois chegar até lá o armazém por conta da chuva que tava acontecendo na última hora na filmagem é mas é bronca e nessa imagem você vê aí a rua lagada que eu mostrei na imagem anterior e lá vem ela lá vem a chuva ali ó quando eu subi o drone já deu para ver a quantidade de chuva tá chegando foi a chuva que me pegou durante o voo e molhou o drone um pouquinho mas não deu para identificar nada tudo ok vocês estão vendo aí é a estrada que liga até a ponta do Paiva depois a de Foz da Barra que é o encontro do rio Jaboatão com o rio Pirapama e logo em seguida a ilha do Amor que não é um cabo né uma pequena península como queiram chamar e virando o drone para o lado de cá para o lado da Lagoa do Náutico Lagoa Olho d'água vocês podem ver a quantidade de alagamento que tem né é uma das cenas que eu já mostrei mas agora vou mostrar mais na íntegra sem corte vocês podem ver que tem algumas casas dentro da água tá praticamente um pântano né um manguezal mesmo a lagoa expande por conta do volume de chuva que aconteceu durante esses dias e pensar né que em cada casinha dessa mostrando fragilidade tem uma família uma família que tá em desespero nesse momento por conta dos alagamentos mas é assim infelizmente com essa cena triste que a gente tá mostrando agora que a gente vai encerrando o vídeo de hoje agradeço a todos que viram o vídeo até o final não esqueçam deixar o like se inscrever no canal e com chuva e tudo aí a gente vai filmando para vocês até o próximo vídeo valeu fui